E agora é a vez de falar do Festival de Dança de Joinville. O repórter Luan Wozniak está ao vivo na maior cidade do estado e tem as informações. Luan, bom dia pra você. Como é que foi a noite de abertura do Festival de Dança? Conta pra gente. Oi, Rodrigo. Bom dia pra você, bom dia a todos. Se pudesse definir em uma palavra, eu diria que foi um espetáculo. A companhia Débora Coker realmente emocionou o público. Além de dança contemporânea de qualidade, ela trouxe reflexões sobre questões ambientais, sociais e também da preservação da natureza. Veja na reportagem de Sabrina Aguiar. Na noite em que foi dada a largada para as apresentações no palco do Centro Eventos Karl Hansen, o que pôde se ver foi um espetáculo. A começar pelo público, que na noite fria fez fila. É o terceiro ano que eu venho e todo ano a gente vem na abertura e eu estou muito animada. A plateia lotou. O governador do estado, Raimundo Colombo, e o prefeito de Joinville, Udo Deller, também estiveram na abertura oficial. Os nossos talentos, eles ocupam hoje os palcos mundiais e isso nos honra muito. E por isso também permite que a nossa juventude possa cada vez mais buscar esse espaço cultural da dança. Cada ano ele está melhor, ele tem maior repercussão, ele é uma referência na formação dos jovens, dos adolescentes, ganhou muita qualidade, reconhecimento e repercussão. Empenho, referência, sucesso. As mesmas palavras utilizadas para falar do evento também ajudam a contar um pouco como foi o espetáculo Cão Sem Plumas da Companhia de Dança Débora Colque. O espetáculo é baseado em um poema de João Cabral de Melo Neto, contando o curso do rio Capibaribe. A lama, a seca, retrataram o que vai além dos movimentos. Uma reflexão social e de preservação à natureza. O retorno ao palco principal do Festival de Dança da Companhia vem depois de seis anos. Para o público, uma oportunidade única de assistir uma coreógrafa que é renomada, reconhecida internacionalmente pelas coreografias contemporâneas e inovadoras. Por pouco mais de uma hora, o público se emocionou, como só os aplausos podem demonstrar. Uma mensagem de humanismo e de valorização do ser humano e respeito à natureza. Maravilhoso para a gente estar lá dentro com eles. Sensação assim, arrepio do início ao fim, maravilhoso. Uma primeira noite para abrir com excelência o Festival de Dança de Joinville. E mostrar que realmente é uma arte que inspira a cada ano que passa. Um evento que de tão apreciado, aplaudido e tão bem executado, só tende a crescer na paixão de quem participa. Uma organização excepcional, pelo carisma de todos os moradores de Joinville, de recepcionar a gente que vem de muito longe para participar. É uma oportunidade realmente ímpar. E todo ano uma experiência nova para cada bailarino, para cada professor, para cada pessoa que vem assistir aqui. É, realmente foi muito lindo e o espetáculo não pode parar. Hoje à noite começa a Mostra Competitiva. 25 grupos sobem ao palco nos estilos jazz e balé clássico de repertório. Quem passa mais detalhes sobre esse início da Mostra Competitiva é a curadora do Festival de Dança, Mônica Mion. Mônica, muito bom dia. Obrigado pela participação ao vivo no SC Noir. Eu conversava antes com você sobre essa dificuldade na seleção dos grupos. Tem aumentado a cada um dos participantes. Isso também é um trabalho maior para vocês, curadores? Bom dia a todos. Realmente cada vez fica mais difícil, porque o nível dos grupos está melhorando a cada ano. Então a nossa dificuldade é escolher e restringir esses grupos e que caibam numa noite. Nós temos o limite do tempo, que nos restringe muito. Mas tem sido um prazer fazer essa seleção. E esse trabalho começa muito antes, né? Apesar do festival agora estar tudo bonitinho, vocês começam a trabalhar lá no início do ano. É, assim que termina a edição do festival em julho, em agosto, setembro, a curadoria já se reúne. Já determina, escolhe algumas coisas que vão acontecendo no ano seguinte. E em janeiro ou fevereiro, o número de inscritos é distribuído por especialistas de cada gênero. E que escolhem os trabalhos que têm nota acima de sete. É em torno de 3.500 trabalhos a cada ano. Vai aumentando a cada ano. E daí em abril ou maio, os curadores escolhem os trabalhos que tiveram nessa média, acima de sete. E daí a seleção final, que restam 200, mais ou menos entre 200 e 300 trabalhos, dentro de todos os gêneros. Você tem uma longa carreira no mundo da dança. O Festival de Dança de Joinville, ele se tornou um espelho, uma descoberta de novos talentos também? Sem dúvida. Eu acho que o festival e a Escola Bolshoi tem sido um foco aqui da dança no Brasil. Todos vêm, você vê quanta gente frequenta o festival. A cada ano mais gente vem pra cá. E nesse momento tão difícil pras artes no Brasil, pra cultura em geral, esse festival tem 35 anos. Então isso é uma coisa importantíssima dentro do cenário cultural do Brasil. Mônica, obrigado pelas informações ao vivo no SC Noir. E agora você fica com uma palhinha da apresentação da Companhia de Dança do Instituto Federal de Joinville. São oito integrantes que participam de apresentações nos palcos abertos aqui da cidade. Eles dançam dança urbana e, é claro, o movimento não pode parar. Eu volto com vocês ao estúdio do SC Noir. Que bela apresentação da garotada aqui na dança urbana, mandando ver com muita qualidade. O Festival de Dança de Joinville é isso mesmo, essa referência nacional e internacional da dança, com toda a certeza.